Isso tudo aconteceu Sim, sim, muito feliz eu estou Neste amor que tão cedo eu comecei A durar muito tempo que ele vai ser Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol na praia eu estava De um tempo ele chegou Com seus olhos me gritou Eu senti que algo diferente em mim se batava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Oh, sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ele chegou Sim, sim, muito feliz eu estou Neste amor que tão cedo eu comecei A durar muito tempo que ele vai ser Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou